Quebra-e, quebra-e, quebra-e Quebra-e, 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 quebra-e Eu vou arrasar, me desce de, vou me jogar por essa vida Quero te ganhar, te possuir, te namorar, vida bandida Tem babá do ar, chiclete, aê, que vete, cá, fogo, tudo no pelo Tudo iosmate, embalada no gueto Vamos decolar, nesse avião Sentir o fogo, do dragão O maior trio do planeta Faço tudo pra te dar, meu grande amor Sacudir toda a poeira do corão Balancei a porta, bamba Eu perdurei, me pegou Quebra-e, quebra-e, com o asa, e, quebra-e, quebra-e, quebra-e Daí mais, hein? Quebra-e, quebra-e, com o asa, e, quebra-e, quebra-e O asa chegou, o asa bombou, o asa voou, o asa pirou, o asa agitou Por isso eu digo que meu coração é asa, é asa, é asa Quebra, 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 quebra Eu vou arrasar, me desce de, vou me jogar por essa vida Quero te ganhar, te posso ir, te namorar, vida bandida Tem babado lá, chiclete, aê, e vética, o boto no pelo, do doiosba, de embalada no gueto Vamos decolar nesse avião, sentir o fogo do dragão, no maior trio do planeta Faço tudo pra te dar, meu grande amor, sacude toda a poeira do forão Eu balancei a porta, bamba, eu pendurei O asa chegou, o asa bombou, o asa voou, o asa pirou, o asa agitou Por isso eu digo que meu coração é asa, é asa, é asa Quebra, 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 quebra Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal O sol já foi embora E o agito da rua chegou É mais uma noite de festa Luminosa como sempre Agito da baia Lembrando do acalomes lá no meio da floresta Nossa paixão é boa Papai já lhe chamou Não sai de mim e sai aqui O bicho já pegou Tomar um golinho não vai resolver E o jeito que ela bebe ela vai querer Abre a clareira que ela vai sambar É samba com galope da baia Abre a clareira que ela vai sambar É samba com galope da baia Simbora, é, simbora... Simbora, é, simbora... Lê, 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 a Simbora, ei, simbora, uou Lê, 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 ô Simbora, ei, simbora, lá Lê, 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 a O sol já foi embora e o agito da rua chegou É mais uma noite de festa, luminosa como sempre Agito da baia, lembrando pacalomes lá no meio da floresta Nossa paixão é pouco, papai já lhe chamou Não sai de mim, me sai aqui, o bicho já pegou Tomar um golinho não vai resolver O jeito que ela bebe, ela vai querer Abre a clareira que ela vai sambar É sambar com galope da baia, ia Abre a clareira que ela vai sambar Joga pra cima, galera Simbora, ei, simbora, uou E aí? Lê, 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 ô Simbora, ei, simbora, lá Lê, 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 a Simbora, ei, simbora, uou Lê, 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 ô Simbora, ei, simbora, lá Segura a percussão Uou, 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 simbora Ê, simbora, ô, lê, 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 ô Simbora, ê, simbora, lá, lê, 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 a Simbora, ê, simbora, ô, lê, 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 ô Simbora, ê, simbora, lá, lê, 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 a Boa noite, galera ali Sem palavras, daqui a pouco eu falo tudo com vocês O que eu estou sentindo aqui agora O que eu estou sentindo aqui agora O que eu estou sentindo aqui agora Eu sou sem viver, eu sou sem transar Com amor, com amor Eu quero ser feliz, quero namorar Com amor, com amor Que galera é essa, meu irmão? É a galera do Arraial da Ajuda, meu bro E se você quiser, eu vou te ganhar Com amor, com amor E você vai sorrir e fazer amor Com amor, com amor Ah, a cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai viver Já não consigo evitar Ficar comigo agora é pra valer Eu vou te possuir, vou te devorar Com amor, com amor Eu só vou fazer se você fizer Com amor, com amor Ah, a cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai viver Já não consigo evitar Ficar comigo agora é pra valer É pra valer Cadê o gritinho da galera comigo, ó? Eu, 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 eu Eu, 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 eu Bom amor, bom amor Bom amor, bom amor Bom amor, bom amor 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 R mémo A rim a Limbo BOF La 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 na BOF Yo 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 COF BOO L daar releases COCO cage Cô que é bom no copo de bambu Cô que é bom, como é? Cô que é bom no copo de pé de coco Eu tenho bato que bateu, sabo de bambu Eu tenho bambu das que tal? Na maré mata vem a vez rapião Tem o fogo da moreninha e o exato carnaval Cô que bambu é a pedida do verão Tem o fogo, bambu, tabu que é peça que são Eu amo o cabelo, eu vejo o tom aflouco Tô ligado no arraial Cô que é bom no copo de bambu 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 Na primeira vez que eu te vi Foi na madeira da barra Opa toda molhada Ficou meu óleo de calor Na segunda vez que eu te vi Já fui lá no campo grande Mas no mesmo instante, como a mágica desapareceu E me botou coragem pra ir te encontrar você Ai que sacanagem, eu preciso te ver E me botou coragem pra ir te encontrar você Na próxima vez que eu te vejo, vou matar meu desenho Na próxima vez que eu te vejo, passe a meu amor Na próxima vez que eu te vejo, vou matar meu desenho Desejo de amar, de amar, de amar Desejo de amar, para da da paueira, para da da paueira E a terceira? A terceira vez que eu te vi, achei muita coincidência Divei com tanta frequência e nunca consegui te falar Já na quarta vez que eu te vi, achei que era sua brincadeira Corri a cidade inteira, mas seu nome não sabia te amar E me botou coragem pra ir te encontrar você Ai que sacanagem, eu preciso te ver E me botou coragem pra ir te encontrar você Na próxima vez que eu te vejo, vou matar meu desenho alligator deouchiver, deixa eu te internet Para da 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 R da 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Menina, vou te levar Comigo pra salto ator A gente vai se hospedar No prédio sem elevador Mas se o calor esquentar Eu compro um ventilador Você vai gostar De repente todo dia A alegria é geral O verão da Bahia Todo dia é carnaval Em cada esquina Uma nova dança Você canta com tanta beleza Você vai amar a Bahia Como se fosse fortaleza Eu vou dançar com você Como você sempre quis Pra mim tudo que importa É fazer você feliz Eu vou cantar com você Como você sempre quis Joga a mão pra cima E a galera é quente Quando o verão chegar E o sol doura pra cor Menina, vou te levar Comigo pra Salvador A gente vai se hospedar No prédio sem elevador Mas se o calor esquentar Eu compro um ventilador Você vai gostar De repente todo dia A alegria é geral O verão da Bahia Todo dia é carnaval Em cada esquina Uma nova dança Gente, canta com tanta beleza Você vai amar a Bahia Como se fosse fortaleza Eu vou dançar com você Como você sempre quis Pra mim tudo que importa É fazer você feliz Eu vou cantar com você Como você sempre quis Joga a mão pra cima E a galera é quente Lelelelele Leleleleo, leleleleo Lelelele, lelelelele Lelelele, lelelelele Lelelele, lelelele Lelelele Lelele Lelele Lelelele Sorrindo te dá meu amor assim É claro que a vida ensina a gente a ser feliz E vou te amar, louco de paixão Se ainda me quer, cheia de prazer Eu sou o barco a bela e você é o vento que leva Meu coração Vou te ver nesses momentos, dessa estrada Veira-mar, acostamento, já se for Presentes que joguei no mar As flores que vá deixei Ainda me lembro Como fosse hoje o adeus Vou te Só vou querer Só vou querer ter você aqui Sorrindo te dá meu amor assim É claro que a vida ensina a gente a ser feliz E vou te amar, louco de paixão Se ainda me quer, cheia de prazer Eu sou o barco a bela e você é o vento que leva Meu coração 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 E viva o Carnaval da Bahia Do bloco mais bonito do Brasil Preciso de você, impossível esperar A chama desse amor não consegue apagar Um beijo no fim de semana que você me deu Valeu! Adoro o teu calor, caso antigo é paixão Tesão e cobertor, mexo em coração Mexe o teu corpo lindo Te vendo, laranha Vem pra mim, me abraça, me beija Me chama de amor, na doce, na teu jeito Posso até namorar com você, meu bem Será que eu posso, princesa? Ó meu rei cidadão da avenida Sou assim, quiser que não diga Quero voar com você, curtir esse amor Me abraça, me beija, me chama de amor Me beija Me abraça, me beija, me chama de amor Me abraça, me beija, me chama de amor Me beija Preciso de você, não consigo esperar A chama desse amor não consegue apagar Um beijo no fim de semana E você me deu, valeu Adoro o teu calor, casa antiga, paixão Tesão e cobertor, mexe o meu coração Mexe o teu corpo lindo, divino Baixo, você escove o ar Vem pra mim, me abraça, me beija, me chama de amor Posso até namorar com você, meu bem Ó meu rei, sou assim Quero voar com você, curtir esse amor Me abraça, me beija, me chama de amor Me abraça, me beija, me chama de amor Me abraça, me beija, me chama de amor Me beija Me ama Me chama de amor Me abraça, 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 me beija, me chama de amor Me abraça, 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 me chama de amor righte Me abraça, me chama de amor Que sabor legal, que sabor legal Oi, 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 é a capetinha do arraial Oi, 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 que sabor legal Que sabor legal, oi, 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 é a capetinha do arraial Olha o rap do asa É a barraca do parracha, a galera muito doida do buraco, louco Vem das coisas de pintiga, novamente com você, aí eu tô maluco, eu quero ouvir Oi, 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 que sabor legal, que sabor legal Oi, 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 é a capetinha do arraial É a capetinha do arraial É a capetinha Matei a banda, vocês aqui comigo, por favor, faça esse gesto, ficou bonito, ó Assim, ó Vou cantar e vocês respondem, tá bom? Oi, 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 que sabor legal Que sabor legal Oi, 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 oi É a capetinha do arraial Mais uma vez eu quero ouvir Oi, 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 oi Que sabor legal Oi, 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 oi É a capetinha do arraial É a capetinha do arraial É a capetinha Uh! 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 Desde aquele dia em que eu te vi Numa tarde linda de verão Essa é pra você, tia Você jogou um charme pra mim Veio no sorriso de amor Veio no sorriso de amor Ah, como eu vivi Doces momentos Doces momentos Querendo te amar Ah, como eu curti Teu corpo moreno Nas ondas do mar E a distância E a distância entre nós Quero te dizer Quero te dizer Te amo Preciso de você Te amo Eu quero te dizer Te amo Preciso de você Te amo Ah, como eu curti Teu corpo Teu corpo moreno Uma luz Te amo 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 Uh! Vida demais! Tchalalalalala, ô mioma Tchalalalalala, lá no farol Tchalalalalala, ô mioma Tchalalalalala, ô mioma Vamos fazer isso de novo? Um, dois, três e... Tchalalalalala, ô mioma Tchalalalalala, ô mioma Tchalalalalala, ô mioma Tchalalalalala, na vibração Aqui, no parracho, no arraial da ajuda Em Porto Seguro, diretamente para o mundo A maior energia do planeta Galera do Asa Uh! 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 Todo dia no mar do farol Vejo você num banho de sol Uma figura linda, raios de luz que brilha em meus olhos Dias namorado, estandes abraçados a só Na palminha, bá Todo dia no mar do farol Vejo você num banho de sol Uma figura linda, raios de luz que brilha em meus olhos Dias namorado, estandes abraçados a só Só você me deixa encalculado Só você me deixa feliz de papo pro ar Depois da festa Venha ver um raio de beleza Venha ver se o grito da natureza eculou Por trás da serra Vem me dar, vem me ver, vem voar no prazer Vem me ter, porque sou louco por você Vem me dar, vem me ver, vem voar no prazer Vem me ter, quero ver energia também Vem me dar, vem me ver, vem voar no prazer Prepara o Brasil Comigo assim, ó Uh, 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 uh Lá no farol Joga pra cima, galera Jalalalalalala Jalalalalala Lá no farol Jalalalalala Lá no farol Mais uma vez Jalalalalala Oh, meu pai Valeu, galera Jalalalalala Lá no farol Jalalalalala 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 Jalalala Transcrição e Legendas por Quintena Coelho